Posso dizer que a minha experiência foi muito proveitosa e bastante válida. Essas ações estão acontecendo de forma virtual e telepresencial, desta feita atendendo a atividade jurisdicional, bem como preservando a saúde de todos. Eu ajuizei uma ação de jurisdição voluntária. Em menos de três horas, toda a prestação jurisdicional que poderia demandar alguns meses já foi efetivada. Tivemos a grata satisfação de participar de algumas audiências do Juizado da 2ª Unidade de Juazeiro do Norte. Podemos observar que tal sistemática é perfeita. Tentamos com a ação judicial na 2ª Vara da Comarca de Chambuá e em apenas dez dias obtivemos a resposta necessária. Eu necessitei de atendimento presencial, fiz o agendamento por e-mail, dez minutos depois já tive o retorno da hora do meu atendimento. Foi atendida prontamente no dia seguinte e meu problema foi prontamente atendido e solucionado da forma rápida e eficiente. O Judiciário não parou durante a pandemia. O TJCE está na segunda fase do plano de retomada das atividades presenciais. O atendimento presencial está acontecendo somente em casos específicos. As partes e os advogados devem seguir as regras de agendamento estabelecidas pelas diretorias dos fóruns. O atendimento presencial ainda é uma exceção. Os contatos com as unidades judiciárias devem ser realizados exclusivamente por meio eletrônico. No site do TJCE, no link Fale Com A Gente, constam mais de 500 contatos das unidades judiciárias do interior e da capital. O Nupemec está realizando audiências de conciliação e mediação por meio virtual. A solicitação pode ser feita no processo pelo advogado ou por e-mail para o Centro Judiciário de Soluções de Conflito. Ou ainda, a parte interessada pode acessar o link Quero Conciliar no portal TJCE. A Secretaria Judiciária de Segundo Grau registrou mais de 16 mil baixas processuais de janeiro a julho deste ano. O número representa um incremento de 35% em relação ao mesmo período registrado em 2019. O Judiciário ampliou parceria com a Fundação Demócrito Rocha para a divulgação das ações do TJCE na TV O Povo. O acordo, com duração para 24 meses, foi firmado em reunião realizada por videoconferência entre os presidentes das instituições. Em quatro meses de atividades remotas do Judiciário, foram registradas quase 6 milhões de movimentações processuais e mais de 200 mil decisões preferidas. Os números expressivos foram possíveis em razão do investimento em tecnologia e videoconferência. Clique no link abaixo e conheça todos os dados. E por hoje é só. Siga acompanhando o Judiciário nas nossas redes sociais. A todos os pais, um feliz dia! A todos os pais, um feliz dia! A todos os pais, um feliz dia!